Música Os processos de demônios, com uma palavra, expulsou eles os espíritos e curou todos os infernos, aqui é o lugar de cura As pessoas vêm pra cá e nós não podemos ter medinho, não, tem que botar a mão Tem que rezar pelas pessoas, aqui é a UTI da igreja Ele falava no início, eu achei muito interessante, se eu falo isso lá no Rio Grande do Sul, você não presta, é um apanho dentro da igreja Mas é verdade Nosso grupo de oração, ele começou com 20 pessoas, há 7 anos atrás No Rio Grande do Sul é muito difícil a evangelização, isso não tem nação Mas o Senhor deu uma palavra pra nós, e a palavra está em Jó 8, 7, eu preciso abrir agora E ela diz assim, teu começo parecerá pouca coisa, diante da grandeza do que se seguirá Eu disse o que? O tratador do Jesus E Jesus disse assim, vai pra esse caminho Beleza, começamos com 20 E aí nós temos o momento de Nossa Senhora que a gente faz no final do grupo de oração 500 novos juntos E é o momento de intercessão Com a Nossa Senhora de Fátima, lógico E eu comecei a pedir pra gente, pra Nossa Senhora Me traz os piores Aquilo que ninguém quer Aquilo que nem o Evangelho quer É, aquilo não vai encaixar em lugar nenhum Safado, tramposo, não sei como é que você chama aqui que eles não pagam as contas Caloteiro Caloteiro, adulto É, maconheiro É, pode me trazer o que eu tô querendo Não tô querendo os bonitinhos nem os cheirosinhos Me traz, me traz Porque aqui é o lugar da restauração Viu como eu bebo tudo, eu pego tudo Tô prestando atenção Traz, pode trazer o que eu tô querendo Nós que Deus escutou Agora parei de pedir Parei Nosso grupo de oração, sete anos depois, tem setecentas pessoas Toda quarta-feira No Rio Grande do Sul É canção nova pra nós Mas por quê? Porque Isso que eu estou pregando Eu prego toda quarta-feira No nosso grupo de oração Lá não tem frescura, não Lá não tem Não tem invenção, não Sabe o que nós fazemos? Batismo no Espírito Santo Bota a mão nas pessoas e reza Porque ele tomou sobre si as nossas Enfermidades E nós cremos que Deus pode fazer o impossível E isso é o diferencial Final do ano passado Teve uma moça curada de HIV Nem eu sabia Tipo assim Eu não sabia que Deus podia curar Mas eu tive que ver pra crer E um dia Veja só Não foi proclamado No grupo de oração A mulher pegou a HIV Com quatro filhos Do marido Não sabia Ela não teve culpa E ela foi diante de uma imagem De Nossa Senhora Uma dessas entradas Dentro do grupo de oração E ela disse assim Pra Nossa Senhora Eu quero criar os meus filhos Pedi direito Pedi certo Eu quero criar os meus filhos Mãezinha Pede pro teu filho Eu quero viver Eu acredito que Jesus pode me curar Beleza Fez aquela oração Passou o tempo Todo mês Ela ia no posto Pra ver os exames Pra talvez Tem um caso Que tem que trocar A medicação Então todo mês Vai lá e faz o exame E toda vez dá Pra quem tem o HIV Reagente 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 Então ela já Estava acostumada Já pegava o exame Nem via Ia lá e entregava pro médico Ia lá e entregava pro médico Um dia ela foi E entregou pro médico O cabrinho Pudou Olhou de novo Olhou pra ela E se sentar errado Esse exame Também ela falou pra ela Por que doutor Para lá e faz de novo Ela falou E fez de novo Trouxe pra ela Ela trouxe pra ele De novo o exame Como que isso é possível Ela disse o que doutor Porque tu estás curado Está dando não Reagente Como isso é possível Ela sai pulando O consultório Doutor disse Sim Adeus Nada é impossível Nada 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 Bate um palco É isso Meu filho O que Jesus Tomou sobre si As nossas Enfermidades Mas eu tenho que fazer um alerta Sim Ele cura tudo Ele pode curar tudo Não só enxaqueca Não só dor no pé As coisas impossíveis Mas nós temos que fazer A nossa parte Fui pregar no lugar E aí Essa foi Essa foi boa Pregar no lugar Uma moça Não sei como que aconteceu Que ela deixou a mão Que ela deixou a mão Uma janela E a janela caiu Quebrou a mão dela Pensa E ela Me das Pense Nossa ossos dessecados, ouvi a palavra do Senhor, e fiz assim, soprei sobre a mão dela, uma loucura, e eu disse para ela assim, vai para casa, porque nesse final de semana, a tua mão vai voltar, amor, ela foi para casa, beleza, foi para casa, aí eu fui para a minha casa, olha a loucura, gente, eu não conhecia a mulher, estou lá na minha casa, Jesus me disse assim, repia, agora você vai ver que Deus fala para a gente mesmo, Deus disse assim, eu vou curar ela nesse final de semana, só tem uma coisinha que ela tem que fazer, eu disse o que Jesus, ela está saindo com um homem casado, eu não conhecia a mulher da vida, olha só a loucura, tu vai dizer para ela o seguinte, ela vai deixar esse homem casado, essa vai ser a condição, e hoje, isso no domingo, já era no outro dia, e hoje eu vou curar a mulher, bom, se é Deus que falou, então vamos lá, fiquei lá atrás esperando ela chegar, pare de ir à porta, o povo entrou, aleluia, carismático, o povo doido, ela chegou, peguei no braço dela, vem aqui, vem aqui, como é que está a tua mão, está doendo, Deus falou comigo essa noite, o que ele falou, você está saindo como casado, ela arregalou os homens, como que tu sabe, é, Deus sabe com os profetas, em silêncio, quero dizer uma coisa para ti, eu estou dizendo que a tua cura, está na mão dele, mas assim, o primeiro lugar é a cura da tua alma, para tu ir para o céu, renuncie-se ao casado agora, ela começou a chorar, porque apaixonada, ele deu de água, ele segue a gente, é uma coisa terrível, e ela disse, em nome de Jesus, eu vou renunciar a isso, e ela renunciou, e aí passou o dia, e ela lá com aquela mão seca, e a mão não mexia, não mexia, e passou o dia, e passou nove horas da manhã em nada, e passou meio dia em nada, e passou duas horas em nada, e ele disse para Jesus, ai, 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 que a mulher de Deus está falando comigo, e aquela mão, e ela com aquela mão dura, como foi seis horas da tarde, foi a hora dos testemunhos, eu olhei para ela, a mão estava do mesmo, gente, aí eu, aí eu estava ousatinha, peguei ela pelo braço assim, disse assim, vem aqui, vai lá dar o testemunho, mas a minha mão me curou, vai lá, dá o testemunho, vai se meter com o churefe, não, né, eu tinha um como a cabeça, vai, lá foi, gente, quando ela subiu lá em cima, o cara que estava ministrando, não sabia de nada, pegou na mão dela, e apertou, o que apertou, ela regalou o Zóra, e disse assim para o povo, não está doendo, não está doendo, gente, vocês acreditam, que enquanto ela foi caminhando, querendo o leproso, enquanto ela foi caminhando, Jesus curou aquela mulher, e vem, bate palmas para Jesus, porque Jesus tornou sobre si, as nossas, e se chamou, alguma coisa impossível a Deus, não, mas você precisa fazer a sua parte também, você sabe da última, do ironismo, do Dário, do bebê, que eu contei para vocês, então deixa eu contar, eu vou contar para vocês, essa é uma fofoca santa, eu tenho que contar, porque essa chegou em mim, quentinha, conhece, já ouviram falar do ironismo, o Dário, ele prega bastante, aqui em São Paulo, aí disse que ele, estava com a mulher dele, passou 14 dias, pregando no lugar, eu sei que o amigo meu, pregou com ele em Minas Gerais, ele contou essa com o amigo dele, e aí, ele estava pregando com a amiga em Minas Gerais, estava pregando com a mulher, para fora do Brasil, e aí voltou, porque ele voltou, ele já foi para outra missão, a mulher dele foi para casa, o filho dele já estava com outra mala, esperando, para ele ir para outra missão, aqui no Brasil, e aí ele foi, chegou lá no lugar, tinha umas 30 mil pessoas, ele sentou, e disse assim, ah, eu estou tão cansado, que esse ministério, não te esquecer que eu existo, como é que eles continuem tocando, cantando, que eu estou muito cansado, Jesus, quem está sentado, passa uma mulher grávida, sabe aquela mulher que vai, está pronta para dar a luz, e ele chama a mulher, vem cá, a mulher vem, então a mulher vem, ele olha para ela e diz assim, eu vou ser voo, para quando que é o teu filho? a mulher séria e diz assim, eu vou fazer a minha cesariana amanhã, mas eu quero dizer uma coisa para ti, olha aí, que estivemos aqui, alguns meses atrás, e tu profetizou, que uma mulher não podia ter filho, e essa mulher era eu, eu disse, estou grávida, ele, oh, glória a Deus, né? só que tem um probleminha, ele disse o que? o bebê está morto, o bebê estava morto, dentro da barriga da mulher, e ela estava indignada, porque ela não entendia, o que tinha acontecendo, bom, ele profetizou, e agora o bebê estava morto, como assim? e eles iam fazer cesariana, com o bebê morto, dentro dela, você entende a situação? ela foi fazer a época, e o bebê estava morto, daí ele sentou, aí tu imagina a situação, o que tu faria, irmão, eu não sei o que tu faria, ele sentou, olhou para ela, e disse assim, o que eu rezo por ti? ela disse não, eu quero uma resposta de Deus, a mulher estava furiosa, aí ele olhou para ela, e disse assim, então posso te dar um abraço? ela disse, pode, o que ele foi dar um abraço nela? o Espírito Santo falou por ele, na verdade, o Espírito Santo falou depois, primeiro vem a inspiração, no coração dele, de Jota, e diz assim, Deus deu, Deus tirou, e ele falou isso para ela, assim, tentando consolar, no que ele fala isso gente, o Espírito Santo fala no ouvido dele assim, é, Deus deu, Deus tirou, mas o Espírito Santo dá a vida, olha a loucura, ele olha, bota a mão na barriga dela e diz, é, Deus deu, Deus tirou, mas o Espírito Santo dá a vida, ele fala isso, ele arregala os olhos e ela também, e diz, tu sentiu isso? o bebê deu um chute na barriga dela gente, ela disse o que? eu senti, tu sentiu, então vamos continuar rezando, e ele continuou rezando pela barriga da mulher, e continuou rezando, e nisso começa a chamar ele, vem, vem prega, não, vai rezando aí, que eu tenho que resolver um probleminha aqui, e ele continuou rezando, daí ele disse para a mulher o seguinte, vai para o hospital, porque o teu bebê voltou a vir, ela foi, isso no sábado, ela foi, aí chegou lá no hospital, ligaram para o médico, o médico só poderia vir no domingo, porque o domingo, que era o dia que tinha sido marcado a cesariana, e tal, a mulher está deitada na cama, o médico chega, todo carinhoso, oi, tudo bem, preparou o funeral, preparou o caixãozinho, em mim, como, né, vocês já prepararam tudo isso, a mulher chorando, vai chorando de alegria, disse para ele, não doutor, o senhor não entendeu, meu bebê está vivo, o doutor, o acreditou assim, não, eu não entendo, é que, toma um choque, não é mãe, eu sei o que está acontecendo, mas assim, nós fizemos a época, o teu bebê está morto, não doutor, o senhor não está entendendo, o meu bebê está vivo, aí eu falei, tá bom, então eu vou fazer a cesariana, eu vou te mostrar, que o teu bebê está morto, tá bem, foi para a cesariana, gente, o bebê não nasceu chorando, o bebê nasceu gritando, aleluia, eu estou contando algumas coisinhas para você, eu tenho mais de 200 mil, mas eu queria só dizer para você, uma coisa nesta noite, que ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, não importa qual seja, gente, depois que comecei a participar, do grupo Senado do Comarê, que é esse grupo, que eu digo, que o grupo de oração, que eu participo, é a salvação para a minha vida, esse grupo que você está, é a salvação para a sua vida, é uma alegria toda quarta-feira, lá no grupo de oração, Senado do Comarê, tem pessoas curadas de depressão, uma doença, que eu achei que ninguém curava, tem gente que não toma mais remédio, claro que os médicos, que foram os médicos, os médicos disseram, olha, não tem mais por que eles tomarem remédio, e as pessoas estão lá, vivas, sabe por quê? porque tomaram Jesus para a sua vida, porque largaram em Deus as suas enfermidades, porque estão caminhando na luz, porque estão caminhando com Jesus, porque estão rezando, porque mudaram as suas vidas, mas sabe o que acontece? Sabe por que você não é curado, curada? Sabe por que você continua chorando? Sabe por que você continua prostrado? porque você quer a graça de Deus, mas não quer abandonar o pecado, você quer a graça de Deus, mas quer continuar caminhando no caminho de Deus, com frouxidão, você quer continuar com Deus, mas quer continuar flertando com o diabo, não vai dar, se você quer que Jesus ofere um milagre na sua vida, ou na vida de alguém que você ama muito, esta noite, não pode ser em semana que vem, isso é hoje, você precisa entregar para aquele que tomou sobre si, as nossas enfermidades, você precisa entregar na mão dele, e dizer a partir de hoje, Senhor Jesus, a minha vida é Tua pra falar, e eu vou, Senhor, caminhar na alegria e na tristeza, como num casamento, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, porque eu acredito em milagres, eu acredito que Tu podes tudo, eu acredito, olha para quem está do teu lado e diz, eu acredito, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não sei qual é a sua enfermidade, mas nessa noite a chapa vai esquentar, e nós vamos pedir o Espírito Santo, e assim, eu sou um pregador, arroz com feijão, não tenho muita frescura, porque eu aprendi na minha caminhada, que quem faz é Deus, não somos nós, se Deus não fizer o pregador, pode ser o melhor, pode ter os recursos que tiver, se o Espírito Santo não vier, nada, então o crítico diz, se Tu sabe tocar aquela eu na vega aí, se Tu não sabe, tem que voltar por cima, porque essa, olha, todo mundo canta, e canta com fervor, eu sempre digo, está complicado o grupo, toca eu na vega aí, e a coisa volta ao normal, aleluia, amém, fica de pé, então eu vou começar, eu quero que aí no seu banco, não sei se você, é muito estreitinho, né, mas dá a mão para a pessoa, só no seu banco, dá a mão para as pessoas que estão do seu lado, aí no seu banco, nós vamos fazer batismo no Espírito, aí no seu banco, com as pessoas do seu banco, só na sua fila, não é para ajudar os corredores, só no seu banco, entendeu? E depois nós vamos rezar uns pelos outros, com muita fé, olha só, para de colocar a tua confiança em homens, aleluia, eu quando recaí, eu tive um tempo de recaída, eu voltei, eu queria, quando eu cheguei no grupo de oração, eu queria que uns irmãos lá, que são profetas, rezassem por mim, e Deus mandou o Zeca, eu posso usar o nome dele, porque ele deixou eu usar, o Zeca era um cara, eu disse, mais ou menos, tem mais ou menos, e o Zeca veio rezar por mim, eu disse, meu Deus do céu, o que vai sair daí? E eu precisando, com a oração de fogo, e o Zeca botou a mão em mim, e eu fiz a seguinte oração, Senhor, assim como abristes a boca, da mula de barra, aleluia, abre a boca do Zeca, aleluia, veja o elogio que eu fiz com o rapaz, mas deu certo, o Zeca começou a rezar, e veja o que é o amor, porque o Zeca me amava, me ama até hoje, eu sou padrinho do casamento dele, e ele começou a rezar, porque o Ezequiel, Jesus, está voltando para a tua casa, a gente ama tanto ele, e foi rezando, foi rezando, foi rezando, e aquela oração dele, foi ficando boa, eu disse, ó, está funcionando, daqui a pouco, ele falou uma coisa, que ali eu percebi, que quando Deus quer usar o irmão, não importa se esse irmão, está na frente, está atrás, Deus usa quem ele quer, ele teve uma visão, olha a visão que ele teve, Ezequiel, eu vejo que estou caminhando numa estrada, e é um tricete, para todo mundo caminhando, mas para a gente, aí ele disse assim, eu vejo lá na frente, uma luz, fiquei imaginando na minha cabeça, só que tu vai caminhando, te aproximando, e tu vai chegando perto, e tu vai vendo, que não é uma luz, é uma lágrima de Deus, que está caindo, porque tu está voltando para cá, e eu disse, quem está agora? Naquele momento, isso foi em 2006, por aí, eu entendi uma coisa, quando Deus quer usar uma pessoa, não importa quem, porque é Deus que faz a obra, não importa quem é o irmão, que está do teu lado, nesse momento, essa mão que está segurando aí, é a mão de Deus, para você nessa noite, amém? e Jesus vai tomar a tua enfermidade, não importa o que é o irmão, certo? Feche os teus olhos, e antes de cantarmos ainda, abra tua boca agora com fervor, e diga, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, que tu podes curar-me, que tu podes curar-me, que tu podes curar a minha família, porque tu tomou sobre si, todas as nossas enfermidades, e agora com fervor, vai dizendo, vem Espírito Santo, e vai parando agora, com as tuas palavras, vem Espírito Santo, pede, pede com fogo, pede com desejo, pede com gana, como o irmão falava, pede, pede, deseja, queira, que eu desejo, Senhor, diga para o Senhor, eu não vou sair daqui, dessa noite, de mãos vazias, eu não vou sair, dessa noite, daqui, desse lugar, do mesmo jeito, eu vou sair daqui, cheio do fogo, do poder, eu vou sair daqui, transformado, é isso, Senhor, para Cristo, vem Espírito Santo, eu quero, eu desejo, vem, 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 vem Espírito Santo, pede, pede a graça, pede o poder, pede o fogo, pede, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu também também, canta com força agora, vai, vai, Deus, vem, me aproveitarei, eu também, que eu também, vem a graça, vem, Gates em real, vai, quando eu, 순 clich In流, vem, 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 eu e me adorarei, eu e me adorarei, eu e o Deus, eu e o Deus, eu e o Deus, eu e o Deus, Eu abrigarei o oceano do Espírito E a minha adorarei Eu abrigarei o oceano do Espírito Espírito, Espírito E a minha adorarei o oceano do Espírito E a minha adorarei o oceano do Espírito E a minha adorarei o oceano do Espírito Espírito, Espírito E a minha adorarei o oceano do Espírito Vem ver fácil e forte E enche-me em coragem Agora aqui, nesse grupo que você está com as mãos Escolhe dois para ajoelhar Dois Dois desse grupinho que você está de montagem Ajoelhe E os outros dois restam agora E você impõe as mãos, isso, agora que você impõe as mãos Coça no ombro dessa pessoa E reza do teu jeito Que servos podem se espalhar nos aí Vem de ajudar a rezar E pede, pede Espírito Santo Que todas as enfermidades, não importa qual é Seja Que o Senhor pode sobre si Agora todas as nossas enfermidades E você está derramando sobre esse lugar que está hoje O artismo poderoso do Espírito Santo Salve Deus Espírito Santo Vem, vem, vem Olhem, olhem Olhem, vim, vim Olhem, 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 vim Amém. Amém. O Senhor está levantando pessoas. Eu te moro, o Senhor está levantando pessoas que você estava paralisada. Amém. Amém. Que essa ideia é de mundo É um lugar de espalmação Deixa Deus agir Deixa Deus levantar Espírito Espírito Que desce Que desce Com o povo Que desce Com o povo Vem com Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Que desce Que desce Que desce Com o povo Vem ver Espírito 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 O Senhor me fala de uma pessoa Que você tinha problemas nas pernas E você tinha muito medo de ficar emprevado sobre uma cama E a partir de agora, nessa noite, o Senhor está curando as tuas pernas O Senhor me fala de uma pessoa Que você foi diagnosticada com um problema De arritmia no coração E você estava com muito medo Pode voltar ao médico Você não tem mais nada em nome de Jesus Cristo Você está curando O Senhor me fala de uma pessoa Que você tinha problemas sérios De enxaqueca aguda E o Senhor, a partir desta noite, te liberta de toda esta enfermidade Você está curada em nome de Jesus Obrigado, Senhor Traça o sinal da cruz na testa dessa pessoa Agora, os que rezaram a joelha E os que receberam a oração, rezam Todos os outros que ficaram de pé nesse banco, ajoelham E os outros que receberam a oração, agora rezam Rezam e pedem, Espíritos Pede, meu irmão, abra com o fogo e pede Pede com as duas palavras Você é um profeta agora na vida Você é um profeta agora na vida Dessa pessoa Pede com o fogo Pede com a graça Diz bem, Espírito Santo Olha uma pessoa aqui no nosso meio Que você se sente muito culpado Que você traga no seu coração essa culpa E o Senhor está arrancando nesta noite, no teu coração Dizendo, eu te amo Eu tomei a tua Enfermidade E você será um Grande servo de Deus Eu quero profetizar Não só um servo Mas um grande profeta De um pregador Deixa Deus te usar Nesta noite Vem Espírito Santo Me alavá Olhe Olhe Pessoas que estavam muito magoadas Sentidas Ressentidas Pessoas que não conseguiam perdoar Pelo mal que te fizeram Pela calúnia que te falaram E você estava Não demonstrava, não dizia Mas você estava aprisionada Com essa pessoa No teu coração E o Senhor me dá visualização agora Que Ele não só Está abrindo a cela Ele está arrancando a porta E está te libertando Nesta noite Nesta noite Deste cartimeiro Vem Espírito Santo O Senhor me põe O Senhor me mostra Vai Continua De pessoas que Ele está Amém. 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 Silencia e escuta o Senhor. Se o Senhor quiser alguma palavra para você. Se o Senhor colocar alguma coisa no teu coração. Profetize sobre a vida dessa pessoa. O Senhor me fala de uma mulher que estava perdendo já a audição de um ouvinte. e o Senhor está devolvendo agora, nesta oração você está escutando novamente obrigado Senhor Jesus bendito Senhor amém? levanta essa pessoa, dá um abraço e diz, Deus te ama Ele tomou sobre si, as tuas enfermidades amém? 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 Obrigado Senhor pelas curas Que o Senhor operou por meio de nós Por isso Senhor nós te roubamos E encantacemos Santo, Santo, Santo Deus Senhor Que te demos Senhor A infinitas graças Deus soberano Deus que não sabe o que é falhar Deus que não conhece a recola Te bendizemos querido Deus Santo, Santo, Santo Obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Amém Amém E amém Só para confirmar Que Deus cumpre o que Ele promete Amém No início do grupo de oração Ele disse Este é o dia que eu fiz para vocês Foi ou não foi o dia que Deus fez para nós Sim Deus cumpre o que Ele promete É fiel em tudo aquilo que Ele promete Amém Sabe dizer se vai ter isso ou não Sim Irmão não perca a missão por nada Se você teria amor Eu não perca a missão Amém 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 Legenda Adriana Zanotto